Salve, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, trazendo mais um react pra vocês Agora do Ramon, famoso dinossauro do ar Ele é um dos shapes assim mais foda que tem no Brasil Tenho certeza que vocês vão concordar comigo né, a galera aí que é amante de fisiculturismo Enfim, ele tem uma linha foda e eu vou trazer pra vocês aí antes e depois pra gente comparar aí essa evolução, né, essa trajetória dele, certo? Então vamos lá pro vídeo Então é isso aí, já vamos começar com o Ramon aí em preto e branco, né, não sei que idade ele deve ter aqui Eu acho que deve ter, sei lá, uns 17 anos, não sei Mas ele tá molecão, ele é novo né, ele tem 25 anos na real Aqui, ele só praticava calistenia E olha, né, a maturidade muscular que ele já tinha Ó, se liga só, ó, nessa foto eu não fazia dieta Treinava no horto florestal Então, meu, olha só, né, o que a genética proporciona pra pessoa O cara assim, tem um shape que tem cara aí de anos que não consegue ficar com shape assim Ele, meu, só fazendo, porra, fazendo barra, fazendo flexão Olha a linha do cara, olha o quadríceps dele Realmente, ele tem assim a genética privilegiada, né, ele nasceu pro esporte Caralho, velho Meu, eu tenho muita vontade de fazer isso Mas é muito difícil, velho Puta que eu pariu, é muito treta Olha isso, velho Não, pode anotar aí Vocês, eu ainda vou fazer esse... Essa famosa bandeira humana Tá ligado? Eu vou fazer, pode ter certeza Mas agora não dá não Agora tá osso, se liga Ó, que ele já tá competindo já É, olha isso, velho Mano, ele tem um domínio do corpo dele assim que é surreal Na moral, mano, olha o tamanho desse cara, velho O foda é a linha dele, tipo, ele é todo harmônico Tipo, ele tem perna grande, superior dele também, gigantesco Né, tudo proporcional Tá, porra, velho Olha o tamanho desse cara E as costas do bichão, fatiada Fazendo uma passada Ô, na moral, velho O shape do cara é... Parece que o cara foi esculpido, velho Olha isso, tipo, é tudo encaixado certinho A musculatura, assim, nos dois lados simétrico Né, a qualidade de pele dele Porra, o cara é foda, na moral, mano Tá, porra O vácuo dele é o ponto forte, né O quadríceps Saltando E aquele nem tá no out dele ainda, hein, meu Ele tá maior ainda Pode acreditar Abdominal Caraca, esse treino de bíceps aí, eu confesso Que eu nunca tinha visto, hein, meu Vou fazer, vou ver qual é que é Se o Ramon faz, eu vou fazer também Olha que eu fico 1% parecido com ele Tá Porra, olha o tamanho do bíceps do cara, velho Aí ele tá pequeno comparado com Outro vídeo Mano, olha só, assim Mano, olha a pele do cara O cara não tem uma Uma marquinha, assim Não tem uma pinta, mano A qualidade da pele dele é muito foda, velho O cara, tipo, nasceu pro esporte, mano Nasceu pro esporte, não tem jeito Porque um cara que eu acompanho, assim, nos vídeos, né Pelo tamanho do cara, você fala Deve ser um cara puta malão, mano O cara é mó simpático Mó humildade Firmeza demais Troca ideia com todo mundo Simplizão Uma parada que subiu pra cabeça do cara, sabe Essa Esse hype que ele tá tendo Eu acho isso muito foda Ele manteve a simplicidade dele Tipo, troca ideia com todo mundo Posar também, ele posa demais, né, meu O cara mora lá no Acre Tá escondido, velho Ele ficou um tempo, né Na casa maromba Só que eu acredito que lá Ele não tava conseguindo levar tão a sério Agora ele tá junto com os caras, né Com o Renato Carinhane, enfim Lá no CT, né E os caras tá, tipo, mais em cima Ele tá levando a parada mais a sério Até porque eu acredito eu Que ele tava numa fase que ele tava meio Tipo, umas recaídas de treino De alimentação Aí ele ia pro Acre Aí não conseguia manter Até porque Com condições, né, financeiras Ele não conseguia É... Tá mantendo dieta, alimentação Que é fundamental, né E vai uma grana Treino, enfim Aí ele acabou ficando aqui em São Paulo Porque aquele é muito mais estruturado Referente a condições mesmo, né Oportunidade, patrocínio, enfim Essa aqui Calma, mano Essa aqui, será que é a dieta dele? Refeição 100 gramas de arroz branco Ó, olha só O cara já começa comendo aqui, ó 100 gramas de arroz branco 100 gramas de macarrão Omelete com 8 ovos inteiros Ou 180 gramas de acém moído Velho, o cara já começa Já arregaçando Né E você aí reclamando Falando que não consegue largar o tomzinho de manhã Imagina Bater um banquete desse Logo na porta É, enfim É o que eu falo Se fosse fácil Todo mundo seria shapeado Mas não é não, velho Tem que ter disposição Olha o cara no backstage Pintando Eu acredito que esse campeonato ele levou Ele levou Ele pegou o primeiro lugar Sabia Tem nem como, né O cara fica em outra posição, velho Pô, legal, mano O cara merece muito Pô, legal mesmo, velho Da hora Já competi já E a sensação assim É única, né Olha que eu fiquei em segundo lugar, né Imagina você, porra Levar o primeiro lugar, né É Extremamente gratificante, pô É um trampo assim Que você se dedica aí 5, 6 meses aí Né Pra Algumas horas em cima do palco, sabe Ó Essa pose dele é É clássica, né Essa pose Eu não sei se O Arnold copiou dele Ou ele copiou do Arnold Porque ele faz tão bem Quanto ele, velho Tá sem áudio Em nome de Jesus Vai dar tudo certo, gente Acompanha nós Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Falou aqui Agradeço a todos vocês Que me ajudaram de verdade A estar aqui, ó Nunca esperava que eu Conseguiria isso daqui, gente Mas Quem sonha alcança Quem corre atrás Alcança mesmo, gente Tamo junto, galera E vamos acompanhar ele também No pro, né Não? Em nome de Jesus Vai dar tudo certo, gente Acompanha nós Então é isso, galera Pô, o cara Shape, meu Sinistro, né, velho Sinistro Não dá pra acompanhar, não Deixa aqui nos comentários Quem você quer Que eu faça um hatch Que eu faça um antes e depois O vídeo de hoje foi do Ramon O famoso dinossauro do Acre Desejo todo sucesso pra ele Familiar Até porque ele vai ser pai Dentro do esporte Porque é um cara que merece Um cara que batalhou E hoje tá aí Motivando muita gente Sendo referência no esporte Fechado? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Até mais